O Zinho, que está de folga, me ajudou na apuração e também o Daniel Boccato, que é do site aqui da ESPN, que sempre está com a gente fazendo essas apurações. Eu tive contato com o pessoal do Palmeiras, no início da tarde, e o contato que eu tive foi a pessoa muito animada, me surpreendeu. Pessoa muito animada, falou, não, do jeito que as coisas estão indo, ele vai jogar no Palmeiras. Eu falei, como assim? Eu estou com a impressão de que ele vai ficar no Flamengo. Não, do jeito que as coisas estão indo, a impressão que a gente tem é que ele vai jogar no Palmeiras. Aí eu peguei, me utilizei desses nossos companheiros, né? Falei, Zinho, dá uma pesquisada para nós e vê o que está acontecendo. Aí o Zinho me trouxe a informação de que... Salve, salve, nação! Saudações, rubro-negras! Vou trazer aqui para você um corte do programa ESPN FC, falando do Mengão, da vitória do Flamengo na estreia de Tite. Tá legal o vídeo? Assista aí até o final, deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos. Tite, será capaz de recuperar atletas em baixa? Eu acho que sim, cara. É isso aí, o Flamengo ontem já teve uma nova cara, né? O que você acha? É para tanto, não é? Qual a sua avaliação sobre o Flamengo de ontem, o Flamengo de Tite? Eu acho que o Flamengo de ontem começou mal, depois melhorou, né? Matou o jogo já no primeiro tempo, no segundo tempo controlou a parte... O nosso Pedro Henrique Torres, setorista do Flamengo, trouxe no Sport Center, antes de começar o ESPN FC, que o Flamengo chegou nos três anos de contrato, proposta de três anos de contrato ao Bruno Henrique. Tem atualização do Bruno Henrique do lado verde da proposta palmeirese, Pascoal? Bom, eu vou me utilizar de alguns fatos, vou me utilizar de algumas pessoas que me ajudaram na apuração. O Zinho, que está de folga, me ajudou na apuração. E também o Daniel Bocato, que é o do site aqui da ESPN, que sempre está com a gente fazendo essas apurações. Eu tive contato com o pessoal do Palmeiras, no início da tarde, e o contato que eu tive foi a pessoa muito animada, me surpreendeu. Pessoa muito animada, falou, não, do jeito que as coisas estão indo, ele vai jogar no Palmeiras. Eu falei, como assim? Eu estou com a impressão de que ele vai ficar no Flamengo. Não, do jeito que as coisas estão indo, a impressão que a gente tem é que ele vai jogar no Palmeiras. Aí eu peguei, me utilizei desses nossos companheiros, né? Falei, Zinho, dá uma pesquisada para nós e vê o que está acontecendo. Aí o Zinho me trouxe a informação de que o jogador vai apresentar à esposa, à família, o que ele recebeu de oferta do Flamengo e o que ele recebeu de oferta do Palmeiras. Do Flamengo são dois mais um. Dois anos fixos e um por metas alcançadas. Do Palmeiras são três diretos e mais um por metas alcançadas. Se ele aceitar a proposta do... Isso é o que me disse, agora é a informação. Se ele aceitar a proposta do Flamengo, ele perde 5 milhões de dólares no valor final do contrato, que é o que ele vai ganhar no último ano do Palmeiras. No quarto ano. No quarto ano. E ninguém pode dispensar 5, são 25, 26 milhões. A esposa dele vai entrar na parada agora? Agora ele vai apresentar... Agora quem decide, quem resolve, Mauro? Apresentar os números para a família, apresentar os fatos para a família, para ter uma conclusão. Repito, a impressão que os dirigentes do Palmeiras têm é que a coisa caminha muito positivamente pelos números ofertados pelo Palmeiras e pelos números ofertados pelo Flamengo. O Palmeiras oferece mais do que o Flamengo. Já é um salário maior, as luvas são maiores, porque essas luvas são diluídas ao longo do contrato. Depois o Diominha que jogou, ele explica para a gente como é que funciona isso aí, né? As luvas são diluídas ao longo do contrato e o salário dele vai beirar o salário do Dudu, não vai superar, mas chega perto do salário do Dudu. Então, e são 3 anos diretos. O último ano, como o Flamengo oferece 2 mais 1, o Palmeiras oferece 3 mais 1, seria um quarto ano. E o quarto ano seria... a diferença fica de 5 milhões de dólares ao final do período. Eu não sei se isso será feito ou se não será feito. Aí depende da família do Bruno Henrique e do Bruno Henrique nessa apresentação. Se fosse para decidir o que ia ficar, ele já tinha falado. Ele já tinha falado para o empresário. Como ele não falou para o empresário que ele vai ficar no Flamengo, que ele vai falar com a família, aí o Palmeiras se animou. Aí o Palmeiras está um pouco mais animado com essa perspectiva. Eu não tenho informação nenhuma, não. Olha a minha cara de preocupado. Nem um pouco preocupado. Mas quando a decisão é da família, aí o Flamengo pode começar a se preocupar. Porque aí o cara, quando ele já não quer decidir, aí ele pode se preocupar com o pessoal do Flamengo. Porque aí a decisão vai ser da família. Caso ele saia. Fica uma coisa mais aberta. É, porque a família decidiu. Ele queria ficar. Ah, entendi, entendi. Aí o Flamengo começa a se preocupar. Você pode passar a responsabilidade para outro. Exatamente, exatamente. Aí começa a se preocupar. Eu ainda acho também. Porque a decisão, no final, ela tem que ser do atleta. O atleta que decide onde ele vai jogar, onde é que ele quer ficar. Mesmo com a proposta que for e com todo esse interesse real do Palmeiras, eu acredito que ele vai ficar. Porque é a vontade do jogador. E ele é um ídolo do Flamengo. Porque o Flamengo vai ter que ser dele. Pelo que a gente viu, né, Djalma, já rodando as imagens ontem da estreia do Tite no Flamengo. Quando a gente fala de ambiente, a gente fica tranquilo. Mas em relação ao jogo, o Flamengo, eu acho que o ambiente nunca é tranquilo, né? A gente sabe que começa um resultado ruim, fica um ambiente pesado. Mas sem dúvida alguma, com o Tite, essa tranquilidade vai voltar. Não fez uma bela atuação, não foi nada demais, mas foi uma equipe consistente, sólida. E definiu o jogo no primeiro tempo, né, Djalma? Exatamente. E muito assim, curtíssimo espaço de tempo entre o primeiro e o segundo gol. Não, mas depois sofreu que o Tite reconhece os 15 minutos ali, que o time não se encontrou e tal. O Rossi teve que trabalhar. Inclusive o Rossi soltou umas bolas ontem meio esquisitas, mas enfim, né? Eu ainda quero ver um pouquinho do Rossi. Ele deu umas espalmadas assim, mas enfim, não é isso. O jogo começou, o Cruzeiro ali se impondo, querendo se impor e tal, como o próprio Tite reconheceu. 15 a 20 minutos. Aí ele dá uma invertida no Gesso com o Hépto Ribeiro. O Flamengo se acerta, o Gesso vai lá pra direita, o Hépto Ribeiro vem pra cá, e aí a coisa funciona. E aí funciona com muita tranquilidade, né? Segura o Thiago Maia. E o zagueiro também ajudou ali, né? Foi infeliz o zagueiro do... E o Ayrton Lucas voltando a jogar bem, né? Se infiltrando, enfim. Maia e Pugá funcionaram legal? Depois ficou um jogo cozinhado, né? 2 a 0 e tal. Cruzeiro sem muita força mesmo pra tentar reagir. Ah, as bolas que eu tô te falando. Duas seguidas, eu só tenho as duas seguidas. Não dá pra soltar, não. Mas ele pega uma de cabeça também, que foi importante. Mas assim, não foi, mas tá tudo bem, né? Treinou, melhorou o ambiente dentro da Gávea, tá tudo bem. Gabigol no banco, não tem reclamação. Aí ele fala, aí ganha 2 a 0, tá tudo ok do jeito que ele queria. Aí com o tempo ele vai arrumar um jeito de tirar alguém pra pôr o Arrascaeta, eu acredito. E o que me chamou a atenção nesse jogo aí, Prihal? E que deve ter... Aí foi uma defesaça, né? É, foi. Que me chamou a atenção aí, que deve ter matado de raiva, muito técnico. Inclusive o Ronaldo, que tava lá olhando pro time dele. Foram as substituições que num momento... Vão entrar três aí. Quem que vem? Gabigol, Arrascaeta e Cebolinha. Aí o cara olha pro time dele e fala, meu Deus, esses três estavam no banco ali, hein? Aí o Ronaldo lá na tribo... Vão entrar os três no aeroporto. Ah, no aeroporto. O mano ia buscar, todo mundo ia buscar, o Bragantino, qualquer... Os caras tão no banco lá. Os três, e coincidentemente, acho que era a última mexida, vão entrar três aí pra dar uma renovada. Então assim, é muita qualidade, o Tite de bobo não tem nada. Quem que entrou no Corinthians ontem? Ah, sim. Vão entrar o fulano e o Beltrán, não dá, né? É, muita qualidade e tal, com o jeito Tite ali, não acredito, 12 vitórias, arrancada. É por isso que não deve ter sido tão... Por mais que o Tite tenha a história e ame o Corinthians, não deve ter sido tão difícil decidir entre um e outro. Vamos ouvir o Tite. Primeira entrevista dele após uma vitória dirigindo o Flamengo. Orgulho desafiador, o trabalho e jogo a jogo. Não dá pra fugir disso. Se for ficar projetando outras situações, elas te fazem tu perder foco naquilo que é o nosso vetor, na nossa recuperação. É o jogo de domingo. É ficar feliz, sim, sem medo de ficar feliz. Contente? Claro que eu tô contente. Claro que a minha família tá contente. Claro que meus dois netinhos estão contentes. E não é desrespeito ao adversário isso, não há desrespeito. É comemorar conosco. Não é curtir a dor dos outros. O Zé eu admiro muito grande. Falei pra ele, é muito difícil, Zé, jogar contra pessoas que a gente quer bem, de alto nível, com a capacidade que tu tem. Uma coisa é a disputa dentro do campo. A outra, sabe, são essas coisas humanas que transcendem. O Ronaldo Fenômeno, eu tenho um carinho muito grande. Tem que falar Paulo André e Elias, cara, então... Só que agora eu tenho uma felicidade de estar num clube extraordinário, nos dando todas as condições pra trabalhar, com todas as responsabilidades que tenho, o peso da responsabilidade. E feliz, feliz, sim. É muito difícil, o Leandro Cruzeiro aqui, é muito difícil se impor, sim. Mudou a formatação tática, exigiu muito da gente. Comecinho, né, Tite? Exigiu, exigiu não, né? Ao segundo tempo foi morno, né, gente? Depois ficou morninho, Júlio. É, Júlio, foi bem água de solteio. O Davi Luiz torceu tornozelo ontem, mas não houve fratura, fez exame, foi uma torção grave. Deve pegar um molhozinho aí um pouco maior, mas nada que vá sacrificá-lo na profissão, que ele vai ficar muitos meses aí ausente. É coisa relativamente tranquila, relativamente leve, o que não deixa de ser uma boa notícia. Isso já aconteceu no segundo tempo. Quem que vocês acham que, assim, já de cara o Tite vai poder melhorar pra essa reta final de campeonato? De repente, pra até sonhar com algo maior do que G4, que seria a briga por título. O Thiago Maia tomou cartão amarelo, né? Tomou. Então isso vai facilitar um pouco a vida do Tite. Gerson. Já pensando no jogo contra... Gerson aí, mexeu bem com o Gerson. Ontem já foi o cara ali. Não por causa do gol, mas o Ayrton Lucas fez um primeiro semestre muito bom. Foi o melhor jogador do Flamengo. Melhor jogador. Aí deu uma caída estrondosa, horrorosa. Acho que ele pode voltar a ser aquele lateral do primeiro semestre, ser muito importante. Não, não tira o mérito do jogo, ganhou 2x0. A gente sabe a situação que tá o Cruzeiro, que não ganha uma no Mineirão. Não conseguiu ganhar nada e tal. Mas não tira o mérito do Tite, principalmente por ter olhado, visto, opa, em 5 minutos ele deu uma mudada ali, que funcionou muito bem. Ah, funcionou porque era contra o Cruzeiro? Não sei. Pode funcionar amanhã contra outro também. Então tem o mérito dele ali. E a coisa tá tudo a favor. Amanhã contra outro. Depois da manhã tem Vasco no Maralho. Jogo bom, hein, de ver, hein? Não vá barrar. Jogo bom de ir, hein, de ver. Jogo muito bom. Vai não? Não vá barrar. É, não vou pensar. Vou pensar. Se o Joãozinho quiser ir no Maracanã, eu vou levar o João. É, porque o jogo bom, Flamengo melhorando, o Vasco tá vivendo um grande momento, vai ser um jogaço. Mas a minha dúvida maior com o Tite vai ser na hora que tiver todo mundo. Eu não acredito, vamos esperar, que ele jogue com o Gerson de segundo volante. Eu não acredito, não. Esse Thiago Maia e Pulgar pode ser uma tendência. Eu acho que o Maia. Pulgar e Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro, dois meias. Isso, Tite, você lembra da Copa do Mundo, ele botou o Mundo e atacante. Mas não acredito, não. Não acredito porque o Gerson, hoje, ele não faz essa função como ele fazia na sua passagem em 2019 com o Flamengo. Hoje ele tá um jogador mais ofensivo e atuando melhor quando ele atua mais ofensivamente. Ele atua melhor. Quando ele atua de segundo volante, lógico, ele tem essa capacidade, todo mundo prefere que coloque o Gerson pra colocar Everton Ribeiro, pra colocar Arrascaeta, pra colocar todo mundo. Mas eu acho que vai optar ali entre o Everton e o Arrascaeta. Um vai cair fora desse. Eu acredito que sim. Quando tiver todo mundo... Não, o Thiago Maia tá fora desse jogo. É, não digo pra esse jogo. Mas ele tá falando quando tiver todo mundo. O Pulgar parece que é o cara ali mesmo de ir e voltar, esse não vai sair. A gente fica... Bom jogador, né? Pro conselheiro Miranda, que é um grande torcedor, sempre saía só o Everton Ribeiro. Não tinha jeito. Não, escolhia, escolhia, escolhia. Colhia, escolhia, quem fosse, só mudar o lateral esquerdo, tira o Everton Ribeiro, tudo era... Agora vai ficar entre Everton e Arrascaeta? O Tite viveu mais o Everton Ribeiro do que o Arrascaeta, né? Levando na seleção, às vezes em momentos até que achava, mas o Everton nem tá jogando tudo isso. Ele gosta muito do Everton, taticamente. Mas ontem ele tirou o Everton que tava pela direita, que normalmente a função que o Everton faz no Flamengo é ele mais pela direita. Ontem ele tirou, botou o Everton mais pro meio e o Gerson ali até que fez a mudança certa. Foi a mudança. Melhorou o time. Melhorou mesmo. Então assim, um pela direita vai ter. Acho que foi a virada do Flamengo no jogo nesse momento. Foi. O Tite, a gente viu e ouviu na entrevista coletiva, citou o Ronaldo, né? Ronaldo, Elias, jogadores que trabalharam com ele no Corinthians. Estavam lá ontem, né? O Tite... Tá, o Ronaldo tava lá. A gente vai mostrar um trecho da entrevista do Ronaldo. Ronaldo, aliás, o último treinador dele enquanto profissional foi o Tite, né? Aquela eliminação pro Tolima, o treinador era o Tite. Ali a história do Andres ter segurado o Tite e depois trilhou um... Távamos lá. Eu também tava nessa. Távamos lá. Tomei uma baquetada da Gaviões da Fiel. Tava entrevistando o Ronaldo ali no túnel do seu lado. Nós dois entrevistando o Ronaldo. Tomei uma baquetada da Gaviões que não tava muito feliz naquele dia. O Filipão também ontem falou do Ronaldo, que ele é muito grato, que ele ama o Ronaldo. O Ronaldo que o ajudou muito na conquista da Copa do Mundo de 2002. Mas ninguém tá perdoando, né? É porque o Filipão vai enfrentar agora. Vão se encontrar. É, na Casa Nova. Primeiro jogo, primeiro clássico na Casa Nova. O Ronaldo pediu paciência e apoio à tua galera, à tua família, viu, Maurão? Ele acha que agora, se cada um correr pra um lado, remar pra um lado, vai dar ruim. Não é isso, Fenômeno? Bom, a gente tá vendo a dificuldade que a gente tá enfrentando. Um momento delicado, sensível. Ninguém esperava por isso, por um momento tão difícil. Sabíamos que enfrentaríamos oscilações e que seria muito difícil após subir da Série B pra Série A com um orçamento, digamos que, não tão competitivo como outras equipes. Nós temos que nos unir, como eu disse antes, fazer um chamamento à nossa torcida, que, da maneira que tá se comportando, não nos ajuda em absolutamente nada. Aquela conexão torcedor e time que tínhamos no ano passado, que também era um momento extremamente difícil. A gente não teve em nenhum momento esse ano, né, com talvez uma expectativa muito grande por parte da torcida, da imprensa. Sem o apoio da nossa torcida, dificilmente a gente permanece na Série A. O Mineirão, que sempre foi uma grande fortaleza, tem sido um peso muito grande pros nossos atletas. A gente tem três minutos pra terminar o programa, Pascoal. A água bateu na cintura. Não, bate no queixo. E tem o trauma de três anos na Série B. É difícil você pedir paciência pra um torcedor tão sofrido quanto é o torcedor do Cruzeiro nesses últimos tempos. E eu acho que a fala do Ronaldo tem um equívoco. Tem um equívoco. Primeiro que a torcida não vai entrar em campo pra jogar. Os jogadores precisam atuar melhor. O Zé Ricardo precisa melhorar o time, precisa botar um time de acordo com as peças que ele tem e com as possibilidades do momento. Porque só a torcida apoiando não vai adiantar. A torcida pode fazer o que ela quiser do lado de fora, porque se o time não jogar, não vai garantir a permanência na primeira divisão. Passa muito pelos jogadores, pelo treinador, pelo Ronaldo, antes de chegar na torcida. Porque a torcida só reflete o que ela vê em campo. É o reflexo do que ela vê. E ela não está vendo boa coisa. É, e agora estou recebendo um recado, não é da família não, é de um atleticano dizendo assim que eles vão ter o prazer de colocar o Cruzeiro no buraco. Enfim. É domingo. É o que é domingo agora, né? É difícil. Pode entrar, né, no Zé Quatro. Pode entrar. É difícil, porque, assim, nessa hora aparece de tudo, né? O Ronaldo casou agora, semana passada, linda festa lá em Ibiza e tudo. De novo? O torcedor, eu acho que ele... Olha, ele gastou dinheiro no casamento, não gasta com o Cruzeiro. Ah, está lá em Ibiza e a gente aqui tomando... Não, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, cara. Quando ele começou, eu volto a bater na cara até que ele falou. Olha, o dinheiro é primeiro para pagar esse fulano, Beltrano, primeiro para a dívida. Vamos montar um time para não cair, para não sofrer. Não sei se isso vai acontecer, mas aí tinha que ter mantido também uma comissão técnica para fazer. Já que não tem um time nota 9, para ter um time nota 6, tem que ter um técnico só, enfim. Mas vai sofrer esse ano. Tá no bolo. 40 segundos para acabar o programa, Djamma. O teu amigo procurou. Bom, eu acho que ele pedia ajuda do torcedor, acho válido. Acho que o torcedor, num momento desse, apoiar é justo, mas o torcedor está vendo também o seu time, está vendo o desespero, né? Então, acho que o torcedor pode ajudar, mas os jogadores têm que ajudar mais e isso também da pressão aos atletas é o futebol, senão não joga, porque a pressão vai acontecer e nós estamos falando do Cruzeiro, que tem uma história maravilhosa e o torcedor não está acostumado a estar convivendo com o Série B sempre. Bônus e ônus do futebol. No ano passado, o Cruzeiro terminou a temporada com a alegria do acesso, muita festa. Galera, por tudo que o Ronaldo Fenômeno fez com a camisa da Seleção Brasileira, cara, eu vou torcer para o Cruzeiro se manter na Série A. Não quero que o Cruzeiro caia por causa do Ronaldo. Cara, o cara está sofrendo pra caramba. Ele que investiu muita grana no Cruzeiro, conseguiu tirar o Cruzeiro da Série B, voltando para a Série A e agora está nessa luta danada, né? Tomara que o Cruzeiro se recupere, pelo menos para se manter na Série A. Bacana, né? Agora o Vasco, agora o Corinthians, esses times aí, o Santos, é, o Santos não tem o raiva do Santos também não, mas assim, esses times, se cair, ó, estou nem aí, tá bom? Galera, antes de fechar o vídeo aqui, vamos ver a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, rodada 28, recheada de jogos bons, tá? É, amanhã, sábado, tem São Paulo e Grêmio, Bahia e Fortaleza, Cuiabá e Goiás e às 21 horas tem Botafogo e Capi, vou torcer para o Botafogo perder, tá bom, galera? Flamengo e Vasco, domingo, às 16 horas, no Maracanã, no mesmo horário tem Clássico Mineiro, Atlético Mineiro e Cruzeiro, Internacional e Santos, às 18h30 tem Corinthians e América Mineiro, Red Bull, Bragantino e Fluminense, torcer para o empate, hein? Curitiba e Palmeiras, muitos jogos interessantes, hein, galera? Para nós, principalmente aqui, ó, Botafogo e Atlético Paranaense, hein? Este jogo aqui, amanhã, às 9h da noite, tá? Vamos torcer aí, vou torcer para o Botafogo perder, cara, é isso aí. O Atlético Paranaense está com 44 pontos, se vencer, chega a 47 pontos. Então, se o Flamengo vencer o Vasco, não faz diferença, né? O importante é o Botafogo perder. Beleza! Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Tamo junto, saudações, rubro-negras. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho